Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Vanessa e hoje nós vamos experimentar os lápis de cor Fernandinho. Então, se você me acompanha lá no Instagram, você viu que eu postei um stories mostrando essa minha aquisição que eu fiz no Armarinhos Fernando. Então, já adiantando pra vocês, esse aqui é um lápis de cor que é fabricado pela Faber-Castell, estilo Reptime, só que ele é vendido apenas no Armarinhos Fernando e, gente, muito baratinho. Eu comprei essa caixinha com 36 cores e eu paguei 8 e pouquinho. Eu lembro que tinha a caixinha de 12 cores e de 24, mas eu já fui direto na de 36, que eu paguei 8 reais. E, gente, eu acho que esse lápis deve ser muito parecido com o Reptime, que vende apenas na Calunga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma amostrinha de cores, vou comparar com os lápis de cor do Reptime e eu tô pensando em terminar de colorir um desenho que faz tempo que eu comecei usando essas duas marcas. Vamos ver se vai dar certo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na caixinha do Fernandinho. Então, vem dizendo aqui, né, o nome do lápis Fernandinho, lápis de cor. Contém 36 lápis, 100% madeira, então não é resina plástica. Formato redondo, não tóxico. Atrás da caixinha, vem mostrando aqui a composição, fala que não é recomendado para crianças menores de 3 anos. É fabricado pela Faber-Castell. Hoje tá vindo o nome, então, aqui tá Faber-Castell, enfim. Vamos abrir, então, e ver como é que é essa caixinha. E aqui estão os lápis. Gente, muito parecido com os lápis do Reptime, extremamente parecidos. Vou pegar um aqui para a gente ver como é que ele é. E é idêntico ao lápis da Faber-Castell, então é redondinho, é aquela madeira que já dá para ver que é uma madeira bem sequinha. Não vem nenhuma referência e vem aqui o nome do lápis, que é Fernandinho. Então, eu já preparei aqui uma tabelinha e eu vou começar a fazer a amostrinha de cores. Vamos lá! Então, vou começar pelo branco, né, que na verdade nunca nem aparece, mas eu gosto de colocar aqui. E, gente, eu tava separando as cores. E são idênticas aos lápis da Faber-Castell e do Reptime. Então, vamos ver depois, né? Tô colocando aqui a minha numeração e vamos lá. Teve gente que me falou que esse lápis é... tem a pigmentação... não tem a pigmentação igual a do Reptime, que é inferior... Assim, eu comecei agora com essas cores mais clarinhas, mas eu tô achando que ele é... que realmente ele é um pouco mais clarinho, né? Bem mais clarinho. Gente, já vou adiantando aqui que... eu vou até mostrar pra vocês. Esse aqui, essa aqui é a amostrinha de cores que eu fiz do Reptime não faz muito tempo, eu acho que foi no ano passado. Essa aqui é a que eu tô fazendo e assim, gente, tô sentindo o lápis do Fernandinho muito mais clarinho, tô dando uma... tô evitando forçar muito a minha mão, porque esses dias eu tô com o meu pulso doendo. Mas assim, eu já tô sentindo o Fernandinho bem, bem mais fraquinho. E assim que eu terminar aqui a amostrinha de cores, eu vou ver os valores certinhos, mas porque o Fernandinho é bem mais barato, né? Mas olha só esse tom aqui, eu vou até já mostrar pra vocês esse tom no Reptime. Lembrando que eu tô usando a mesma folha, hein? Esse tom aqui é o mesmo que esse, vocês estão vendo? Olha só, agora eu vou dar uma forçada, né? Mas eu lembro que aqui eu não lembro de ter forçado tanto. Já tô sentindo o Fernandinho muito, muito clarinho, gente. Eu achei que ia ser a mesma coisa, mas não é não. Vamos continuar. Bom, pessoal, finalizei aqui a amostrinha de cores. E o que dizer? Eu achei que eles são mais duros e menos pigmentados que os Reptime, com duas ressalvas. Esse tom aqui de ocre e o preto. O preto é bem pretinho, é estilo Reptime. Eita, me embananei toda. O preto é bem pretinho e ele é estilo Reptime. E esse aqui também eu achei bem intenso, gostei muito da cor. Mas, gente, olha esse laranja. Esse laranja e esse tom de rosa claro são quase iguais. Olha esse verde. Vou pegar aqui a tabelinha do Reptime pra mostrar pra vocês. Se bem que a gente vai colorir um desenho ainda, né? Acho que esse vídeo talvez fique um pouquinho mais compridinho. Mas, beleza. Vamos olhando, então. Eu tentei fazer tudo mais ou menos na mesma... Na mesma ordem, mas tem umas que saíram da ordem. Então, por exemplo, o rosa claro do Reptime, aqui no Reptime é mais rosado e aqui é mais laranjado. Então, na verdade, esse aqui parece um laranja mais claro que o laranja claro. Olha a diferença do laranja claro do Fernandinho para o Reptime. Olha como o Reptime é mais fortinho. Que mais? Tem uma diferença aqui nos tons de azul, pelo menos nessa caixinha de 36 cores que eu comprei. Então, por exemplo, esse tom escuro do Fernandinho, aqui é esse outro tom de azul. Então, isso é legal pra mim, né? Que tem as duas caixinhas, porque ficam tons diferentes. O verde... Os verdes são basicamente os mesmos tons. Só que, gente, olha a diferença do verde claro do Fernandinho para o verde claro do Reptime. Não dá muito pra ver na câmera, mas... Gente, é uma diferença muito forte. E, assim, o preto... Talvez o Reptime, o preto do Reptime seja melhor ainda, mas esse preto do Fernandinho é bom. Mas, enfim, gente, acho que não compensa. Acho que se você quiser um lápis bem baratinho, é melhor você comprar o Reptime. Deixa eu ver quanto é que tá o Reptime. Então, beleza. Abri aqui o site da Calunga. E o Reptime, ele tá em promoção. Então, ele está saindo de R$16,00 por R$11,90. Então, olha aí, se você quer comprar alguma coisinha na Calunga, no site, tá R$11,90. Ou melhor, esse aqui, né? O Reptime tá R$11,90. Enquanto o Fernandinho, eu paguei R$8,00. Acho que R$8,30. E, gente, aparentemente o Reptime é melhor. O que eu vou fazer, então? Vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês se lembram. Eu não lembro agora se foi o final do ano ou o começo desse ano. Que eu fiz uma live colorindo esses elementos do jacarandá mimoso. E eu fiz com o Ecolapse e abandonei, gente. E o que eu vou fazer? Não quero deixar essa ilustração abandonada. Eu quero usar esse caderno. Mas eu não quero usar deixando essa ilustração abandonada. Então, o que eu vou fazer? Vou colorir. Só que eu vou usar o Fernandinho e o Reptime. Então, vou arrumar aqui as minhas coisinhas e a gente vai começar a colorir. Então, eu vou começar colorindo aqui essas duas florzinhas. Então, qual que é a minha ideia? Essa aqui eu vou fazer com o Fernandinho. E essa aqui eu vou fazer com o Reptime. E aí, eu vou tentar fazer a mesma coisa com as sementinhas. E vamos ver. Acho que eu vou levar mais de um dia pra fazer isso. Mas vamos lá. Então, eu vou separar esses tons de rosa, roxo e azul. Principalmente esse aqui, né? Acho que eu vou começar com esse aqui. Pra gente começar a fazer uma base. Ou melhor, eu vou ver se eu já pego esse tom aqui, que é o 16. E eu já vou meio que dar uma contornadinha. Vamos lá. Gente! Vamos ver aqui. Então, lembrando, né? Quem não lembra desse desenho? Essa folha aqui, eu mandei fazer esse caderno. E essa folha é uma folha que tem uma textura bem intensa. Eu acho que essa é uma daquelas folhas usadas pra fazer convite de casamento. Então, é uma folha que tem uma textura bem grossa. O que é bem legal pra usar, assim, lápis mais sequinho, né? Então, ó. O lápis é sequinho, mas como a folha é bem grossinha, tá ficando bom. Deixa eu já aproximar. Olha só que legal, gente. Essa folha, ela tem muita textura. Parece aqueles papel linho. No meu casamento, o meu convite foi com papel linho. Que nem tava, assim, na moda na época. Eu lembro que tava muito na moda um papel que parecia um... Ai, um isopor. Tava todo mundo fazendo convite de casamento com papel que parecia isopor. E eu quis o papel linho. Eu não lembro se foi exatamente papel linho. Enfim, mas foi um papel, assim, com uma aparência mais antiga. Eu tenho ainda convite de casamento, mas não tão aqui. Tão na casa da minha mãe. Vamos ver se depois eu mostro pra vocês, se vocês quiserem. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um contorninho, já, com esse azul bem escuro. Agora, eu vou pegar esse rosa aqui e vou começar. Melhor, eu vou meio que passar por cima. Pra gente conseguir um tom mais lilásinho. E aqui, gente, eu tô conseguindo que a cor saia, mas é porque, com certeza, é porque esse papel é muito, muito... Tem muita textura, né? Nem é um papel de desenho. Ele tem uma textura muito forte, assim. Mas, se fosse um papel mais liso, com certeza. Eu acho que eu já não estaria conseguindo tirar nada desse lápis. Então, se vocês quiserem, eu posso testar no livro de colorir. Aí, me falem aqui se vocês querem. Mas, eu posso fazer alguma comparação no livro de colorir, né? Eu vou fazer aqui, nesse papel. Mas, esse papel é interessante pra lápis, assim, mais difícil. Mas, se vocês quiserem, eu faço no livro de colorir. Só me falem, né? Se vocês querem, se vocês acham interessante. E, já não tá saindo mais muita coisa, olha, gente. Isso porque esse papel é extremamente texturizado. Inclusive, se você gosta, assim, de pintar com lápis de cor, com papel mais texturizado, dá uma olhadinha nessas lojas de papéis especiais. Porque esses papéis são muito legais. Eu sei que muita gente já conhece o papel verger, mas esse aqui é muito legal também, viu? Eu só não lembro o nome, gente. E eu acho que eu não tenho mais o nome dele. Fazem muitos anos que eu comprei. Agora, eu tô enxergando. Pelo amor de Deus, que dia escuro. Ai, que gostoso pintar nessa folha, gente. Tinha esquecido. Bom, gente, já quase não sai mais cor, tá? Quase não... Aqui tem um pedaço, né? Quase não sai mais cor mesmo. Vamos por um amarelinho aqui. Tá, eu preciso escurecer mais. Eu não queria pegar o preto. Vou tentar pegar aquela cor mais escura de novo. Que é o 16. Vamos ver se eu consigo escurecer mais. Beleza. Agora, eu vou pegar um tom bem escuro de marrom. Gente, a criançada tá demais agora. Vou pegar esse tom aqui de marrom. Deixa eu ver. 33. Isso. Vou pegar esse tom. E a gente dá uma escurecidinha. E eu tô tentando escurecer, né, gente? Mas vocês tão vendo que nada feito. Já tá extremamente encerado. E eu já não tô conseguindo mais o efeito que eu gosto de dar. Isso porque eu tô usando um papel extremamente poroso e cheio de... Ai, meu Deus. Tô conseguindo pensar com essa criançada. Enfim, eu tô usando um papel muito texturizado. E eu já não tô mais conseguindo dar o efeito que eu quero. Então... E eu tô achando que esse Fernandinho não é uma boa compra, gente. Bom, gente. Então é isso. Fiz aqui a florzinha usando os lápis de cor Fernandinho. Não tá horrível, mas assim... Esse aqui é um papel com muita textura. Nem é um papel pra desenho. Então é por isso que eu consegui esse resultado. Porque se fosse um papel... Mesmo aquele papel canson pra desenho que tem uma textura, Eu acho que a gente não ia conseguir uma cor tão bonita assim. Eu só conseguia ser feito por causa desse papel. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora pintar essa outra florzinha com os lápis Reptime. Pra gente ver a diferença. E vamos ver se tem tanta diferença assim. Eu acho que tem. Agora vou pegar aqui o meu Reptime. E vou fazer a mesma coisa. Ou melhor, se eu vou fazer a mesma coisa, eu preciso de um mais escuro, né? A diferença aqui do Reptime também, gente, é que eu não tenho esse tom aqui bem escuro. Então eu vou pegar esse roxo aqui pra fazer... Pra eu já dar uma escurecida aqui em volta da florzinha. E gente, só de passar o Reptime aqui, eu já senti diferença na cor. Isso porque eu tô pegando uma cor mais clara, mas eu já senti diferença mesmo. Quando o pessoal me falou que o Reptime era melhor que o Fernandinho, eu falei... Ah, não é possível, deve ser a mesma coisa, né? Porque a cara do lápis é a mesma, mas realmente eu acho que o Reptime é mais pigmentado. Gente, agora que eu tô passando esse azulzinho, que é o azul céu, esse aqui... Deixa eu ver se eu não tô fazendo besteira. Não, isso mesmo. Gente, é... Realmente, o Reptime é bem mais pigmentado. Assim, bem mais mesmo. Então, quando eu vi, eu fiquei morrendo de curiosidade de testar. E eu tinha certeza que ele ia ser idêntico ao Reptime. E quando o pessoal me falou que não era, que o Fernandinho era muito menos pigmentado, e eu falei... Ah, não é possível, mas realmente, gente... O Fernandinho é muito menos pigmentado, é muito encerado. Eu só consegui tirar a cor dele por causa desse papel. Enquanto o Reptime tá dando de 10 a 0. Então, assim, eu acho que eu não indico o lápis Fernandinho. Com um pouquinho de dinheiro a mais, com algumas moedinhas mesmo, você consegue comprar o Reptime, que tem uma pigmentação muito, muito melhor. Que ia falar que o Fernandinho é super legal. R$8, você ia conseguir um... Com R$8, você ia conseguir um lápis bom, igual o Reptime, mas, infelizmente, não. E não indico nenhum dos dois pra criança, né? Eu sempre falo que eu não indico o Reptime pra criança, porque é um lápis duro. Mas também não tô indicando o Fernandinho. Então, pra você adulto que gosta de colorir, de desenhar, vai no Reptime, que é mais negócio. Bem mais negócio mesmo. Apesar de as cores serem parecidas... Olha a diferença, gente, quando você passa o rosa. Olha isso. Dá bastante diferença mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Então, resumindo, esse aqui eu fiz, essa pintura, eu fiz com o lápis de cor Fernandinho, feito pela Faber-Castell. E essa florzinha aqui, eu pintei com os lápis Reptime, também feitos pela Faber-Castell. E não, não são parecidos. Gente, aqui eu coloquei muito mais camadas. E olha como tá essa pintura. E já aqui eu coloquei, sei lá, umas três camadas. Eu poderia trabalhar muito mais. Mas, enfim, agora tô meio sem tempo. Mas eu podia, assim, ter caprichado mais. E olha como as cores estão muito, muito mais vivas. Então, não indico o lápis Fernandinho. Junta mais umas moedinhas e compra o Reptime, que é mais negócio. Olha essa diferença de cores. Então, se vocês quiserem que eu faça outro tipo de comparação com esses lápis ou com outros lápis, deixa um comentário aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!